Para fortalecer os trabalhos de regularização fundiária dos territórios quilombolas, o INCRA e a Associação Brasileira de Antropologia firmaram um acordo de cooperação técnica. 50 antropólogos do INCRA começam o trabalho científico agora em novembro. Hoje existem no Brasil 120 comunidades quilombolas devidamente tituladas. E junto ao INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, existem outros 1.077 processos abertos de comunidades que querem a regularização. Um dos principais instrumentos para reconhecer se há remanescentes de quilombolas em determinada área é o relatório antropológico. Aos negros, por muito tempo, foi impedido de ter qualquer documento de terra. Então, isso é um dificultador na hora da regularização dos seus territórios. Esse relatório é o relatório sócio-antropológico. Ele faz um estudo aprofundado da comunidade, da remanescência da comunidade naquele local. E a partir dela, nós encontramos, esse relatório traz para nós elementos da história de ocupação daquela comunidade naquele território, ao qual, pela legislação, nós podemos caminhar com o restante do processo administrativo. O INCRA e a Associação Brasileira de Antropologia firmaram um acordo para produzir mais relatórios e acelerar a regularização de áreas quilombolas. A questão é, para que a comunidade receba o título definitivo da terra, o processo ainda é demorado. No INCRA, nós temos hoje mais de 900 processos abertos no INCRA, do quais as comunidades estão aguardando a regularização do seu território. Quer dizer, então tem um conjunto de ações, do ponto de vista fundiário, que precisam ser aceleradas e nós estamos entendendo que esse é um primeiro passo. Nós temos comunidades, por exemplo, que já estão com processo há 10 anos tramitando. Para chamar a atenção do país quanto à demora na titularização, as comunidades quilombolas planejam uma marcha em Brasília, no início de novembro. A gente está com uma marcha aqui em Brasília, onde a gente estima ter mais de 10 mil quilombolas aqui nesse dia. E também a gente, é uma forma de você dizer bem assim, ó, os quilombos existem, os quilombos estão aqui presentes de corpimento e as comunidades quilombolas fazem parte de todo o processo de ocupação desse nosso Brasil.